Olá, gente linda, gente rica do canal Fofoca dos Famosos. Gente, olha só, pra você que não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva, deixa o seu like, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, deixa aí apertar no sininho de notificações aí também, pra todas as vezes que eu fazer um vídeo novo, o YouTube tá notificando vocês aí em tempo real. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês, não reparem meu cabelo que eu tava na rua, acabei de chegar, não pude nem gravar muitos vídeos hoje, mas tô aqui fazendo esse vídeo do Bafão da Vez, tá? Quem é o Bafonete da Vez? Ninguém mais, ninguém menos do que Zezé de Camargo. Gente, Zezé de Camargo se rasgando nos 30 aí nessas últimas horas, devido a um vídeo de Luciano Camargo aí, soltando a voz, feito um rostinol, feito um sabiá. Luciano Camargo que agora tem uma carreira solo, aí de música gospel, pra alegria dos evangelhos, Luciano Camargo vem aí arrebentando a boca do balão, cantando hinos aí maravilhosos. Gente, ó, sério, o Luciano Camargo está cantando muito bem. E isso aí causou um certo tipo de ciúme no Zezé, que Zezé de Camargo tá aí rasgando-se nos 30 aí dor de cotovelo. A esposa dele, a noiva, sei lá, a Graciela Lacerda tá lá. Não, amor, não fica assim, não fica assim, tô nervoso, amor. Você vai cantar também, amor, você vai cantar também, amor. Agora que, amor, alugou uma piscina pra mim, uma piscina aí particular aqui em Cancun, não quero ver você tão agitado assim, meu amor. Gente, vamos torcer pro Luciano conseguir realmente se destacar no mundo dos famosos aí góspel. Olha só, gente, dê uma olhadinha no vídeo de Luciano cantando aí, ó. Luciano soltando a voz, Luciano soltando o gogó. O gogó. Olha só o vídeo, gente, ó. Beijão, se inscreva no meu canal aí e assista o meu vídeo até o final. Beijo, gente. O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está suando O meu nome a chama O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele tem me buscar Ele tem me buscar Amém